It's hard to breathe, but that's alright Tá piscando, tá gravando aí senhores? Lembro da vlog na área mais uma vez Vou conversar um pouco com vocês aí Último dia praticamente com a 400 Fiz negócio, pessoal, fiz negócio A moto vai embora É isso mesmo que vocês ouviram Só não foi ainda Resolvi uns trâmites aí Já na próxima semana Vou pegar a outra Que eu negociei, o dinheiro de volta Que eu peguei uma menor E a Ninja vai Só que não é a Titã, que nem eu falei Eu ia pegar a Titã, mas no final aí Peguei uma outra que eu não vou falar ainda Vocês vão ver no canal Por isso peço pra vocês que se inscrevam Deixem o like fortalecer Siga-me No Instagram Leandro Santos 096 e bora Mas então Deixa eu explicar A situação Fiz a troca Comenta aí que moto Acho que eu peguei É uma moto aí que eu peguei por 13 mil Então Deixem os poupitos aí 13 mil não 12 e meio Isso mesmo Negociei por 12 e meio Minha Ninja Na troca Saiu por 28 É O pneu da frente tem que trocar Descondei o pneu Os pneu que tá ruim Tá na 28 e pouco 28,700 Mas foi um bom negócio Uma pessoa me volta a 15 A outra moto é 12 e meio Era pra voltar Deixa eu ver 15 e meio Mas por causa do pneu Aí ficou 15 Entendeu? Mas Ficou bom Ficou bom Mas já fechou já Falta acertar os trâmites aí Recife e tal Buscar as peças original Porque tem peça original Da moto dela também Da minha A moto lá tá impecável Tá boa Tá com 29 mil km Uma moto aí que É de segunda dona Primeira dona também foi uma mulher E deixava muito parado Uma moto aí que tem uns aninhos aí Mas vai ser bom É uma moto aí que eu não Eu vou dizer pra vocês Não vai ficar tanto tempo no canal Mas já vou fazer um negócio nela Já tem uma receita aí pra preparar E vai dar uns vídeos muito bacanas aí E vai ter muita rivalidade Certo? Então vai ficar duas motos pro canal A Twister e essa moto que eu vou trazer Pra vocês verem Maravilha? Não esqueça Na base 12 e meio Muita gente vai saber Qual que é Então é isso Senhores É isso Então a moto se vai Agradeço a todos Que acompanham até aqui Eu vou fazer uma playlist Uma playlist Inclusive Dessa moto aqui Que tem muito vídeo Muitos vídeos Eu fiz tudo o que eu tinha que gravar Contra XJ Contra MT07 Remapiada Remap passe fino Vídeo de boa Vídeo de rolê Vídeo de Serra Negra Morungaba São Pedro Contra as motos maiores de São Pedro Tem tudo Contra Comity 650 M103 Fussada R3 Então eu tenho tudo Contra Twister Fussada Contra Today Motor de Twister Então Eu tenho tudo Com ela Então Dois anos e meio Excelente moto Não deu pior da minha mão Nenhum pior Mas agora Descobri novos ares Eu peguei a moto menor Para comprar um carro E futuramente Já pretendo Pegar outra maior Por causa disso Que é uma foda Com uma moto passageira Pretendo ainda Pegar uma Titanzinha Pretendo comprar uma Titan Quero E vou Comprar uma Titan Né E Essa outra que eu peguei Depois pretendo pegar uma maior E mudando de moto Assim Para o canal Não ficar repetitivo Certo Agora eu pretendo Trocar mais de moto A Twister Eu vou revisar ela Vou fazer uns ajustes Ela está meio sumida Mas Logo ela vai aparecer Com força total Estava acertando ela Estava chimando Parou de chimar Troquei pneu Acertei a frente dela Estava torta Bengala Essas coisas E eu não sabia Agora está filhando Só par de motor Eu vou dar uma apimentada aí Já falo já Vou dar uma apimentada Para ficar melhorzinha Certo É isso então Muito obrigado pela sua atenção Muito obrigado Desculpe você que acompanhou aí Desculpe o sol também Que sol está forte Acompanhou todos Esses dois anos e meio aí Trajetória com a Ninja 400 Foi muito especial Estar com ela Mas Ela se vai Já deu Se eu não fosse comprar um carro Se eu não fosse casar Eu ia vender ela Para comprar outra moto Mas Está na hora É isso aí Beleza Fiquem com Deus então E até o próximo vídeo Boa 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 Boa